Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com três bonecos, tá? Esses três bonecos é da série The Walking Dead, né? Chamado, um deles é chamado Dério, né? Dério, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Se eu estiver errada, ignore o erro. Então, vamos lá. Me pediram para eu fazer esses três bonecos, né? Quer dizer, me pediram para eu fazer cinco bonecos, né? Dessa série, tá? Mas eu fiz três. Então, vamos chegar com o primeiro, que é o Dério da décima temporada, tá? Aqui, ó. Esse boneco foi do modo fácil, simples, tá? Desse jeito aqui, como vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Dério, né? Da décima temporada do The Walking Dead. Aqui, ó. Ele não vem com acessório, tá? Na imagem, eu vi ele com uma frecha, né? Tipo uma frecha, tá? Só que eu não fiz o acessório dele. Então, ele vem sozinho, né? Aqui, ó. Como vocês estão vendo. Aqui, ó. Aqui é o Dério, né? Da série The Walking Dead. É o Rick. Rick, não. Dério. O Rick vem ainda, tá? Fica até o final do vídeo, se você quer ver o Rick, né? Porque eu vim com três. Então, tá aqui o... O Dério, tá? Da décima temporada. Foi como me pediram pra fazer, né? Esses personagens, tá? Então, tá aqui o primeiro. Vamos para o segundo, que é a Michonne. Aqui, ó. A segunda. A Michonne da nona temporada, tá? Da nona temporada de The Walking Dead. Aqui, ó. Ela tem um cabelo, né? Daqueles... Umas trancinhas. Tem essa faixazinha aqui na... Na cabeça, né? Na testa. A calça dela é preta, né? Com esse detalhezinho. Aqui atrás, ó. Essa aqui, ela tem um encaixe, mas eu vou... Ela vem com acessório, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o acessório dela, que é essa espada. Ó. Essa espada aqui, ó. Espada aqui, ó. Que eu fiz esse encaixe aqui pra colocar, ó. E veio também com esse acessório aqui também, que eu chamo de acessório, tá? É a arma dela, né? Só que eu não sei o... Como se chama esse aqui, tá? Tipo um chicote, eu não sei. Aqui, ó. Fiz também. Vou colocar aqui atrás também, ó. Junto com a espada. Aqui, ó. Ela vem com esses dois acessórios. A Michonne. Tá? Então, essa aqui é a segunda... Personagem, né? A segunda personagem de The Walking Dead. Né? Ela é da nona... Temporada, né? A Michonne, tá? Ela aqui. Então, agora vamos para o terceiro e último, né? Que eu fiz três, tá? Me pediram mais, né? Me pediram cinco, tá? Posso ser que eu... Que os outros eu traga... No próximo, né? No próximo vídeo. Então, vamos para o Rick, né? O Rick da primeira temporada. Que é ele, ó. Né? Na imagem, ele tá com essa roupa aqui. Ó. Aqui atrás também, aqui, ó. Ele vem com acessório também. Os acessórios dele aqui é o chapéu, né? Que eu fiz o chapéu. Ó. Na imagem, ele tava com esse chapéu aqui. Com essa roupa. Com essa roupa, tá? Que vocês estão vendo. Ó. Tá assim na imagem. E ele vem com mais um... Mais um, não. Mais dois acessórios. Vou mostrar o segundo acessório. Que o primeiro foi o chapéu. O segundo... Essa arma aqui, ó. Essa arma aqui. Colocar aqui. Ó. E vem com mais um acessório, que é a mochila dele, tá? Ele tem... Ele tem... Na imagem, eu vi as armas dele, tá, pessoal? Mas eu só fiz só essa aqui, ó. E fiz o chapéu dele, né? E essa mochila aqui, ó. Eu vou colocar ela pra vocês... A mochila aqui, eu fiz assim. A mochila que eu vi na imagem. E uma das imagens dele, eu vi ele com essa mochila. Só que de lado, né? De lado. Com a alça de lado. Aqui assim, tá? Só que eu fiz assim, ó. Dessa maneira aqui. Daquelas mochilas, né? Que... Usa nas costas. Tipo... Vou colocar aqui pra vocês verem. Vou tirar aqui esse acessório. Depois eu coloco novamente. E vou colocar a mochila dele aqui. Eu fiz assim, ó. Só que ela não é assim, tá? Eu vi em uma das imagens dele, que ele tava com ela. Com essa... Com a mochila dele, né? Só que... Eu vi ele com ela de lado aqui, assim, ó. Aquelas mochilas, né? Que colocam a alça aqui no braço. Só que eu fiz assim, ó. Eu achei melhor fazer assim. Aqui atrás, ó. A mochilinha dele. Com esse símbolo aqui. Tem um símbolo. Eu não sei o que que é, né? Eu só simulei, ó. Fiz um rabisco. Não deu pra ver direito, tá? Eu acho que eram as letras, né? Que tinha. Só que não dava pra me ver. Na imagem. Que letra era. Letrão eu só simulei aqui, ó. Aqui o Dério. Agora vou colocar o chapéu novamente dele. Dério não. Rick, eu esqueço, tá, pessoal? Desculpa aí, tá? O Dério é isso aqui, né? Dério. Esse aqui é o Rick, né? Rick, eu acho que é chamado assim, tá? Se eu estiver errado. Se eu tiver algum erro aqui na pronúncia desses personagens, pessoal. Me desculpe. Porque é complicado de pronunciar o nome deles. Aqui, ó. Agora vamos colocar a arma dele. Aqui, ó. Como é que ele fica? Tá aqui, né? Tá aqui os três personagens, tá? Três personagens que me pediu pra fazer, né? Desse modo aqui, tá? Desse modo de boneco. Como vocês estão vendo aqui, ó. Do modo simples, fácil de fazer. Você pega um papel, né? Uma folha de caderno, uma folha de sulfite. Simplesmente você vai fazer esse molde aqui, se você quiser fazer desse modo de boneco, tá? Faz o molde aqui, ó. É fácil. Eu já tenho um tutorial como fazer esse molde de boneco. Você pode colocar qualquer personagem. O personagem que você quiser. Da sua opção, tá? Só é você colocar o personagem. Fazer os detalhes do seu personagem. Aqui, aí em cima desse bonequinho aqui, ó. Você pode fazer os acessórios dele. Com o que ele vem, tá? É o modo mais fácil de fazer seu boneco. Tem vários tutoriais na minha playlist, tá? Se você quer ver outros modos. Modos mais difíceis, né? Modos mais trabalhosos. Dá uma passada na minha playlist que lá tem vários tutoriais, né? De molde, né? De molde de bonecos, tá? Esse aqui é um dos modos fáceis, né? Pra quem não sabe fazer o modo difícil. Esse aqui, né? Eu opino pra esse, né? Pra esse modo de boneco. Que é fácil de fazer, né? É fácil pra pintar. Aí vai depender também do seu personagem, né? Que é o que vai se tornar difícil um pouco. Dependendo do seu personagem. O que é que ele tem, né? Os detalhes, tá? Mas o modo de fazer o boneco é fácil. E com certeza pra você também. Se você não sabe fazer o modo difícil. Esse aqui é o ideal pra você, né? Pra vocês, né? Que não sabe, né? Não consegue fazer aqueles modos difíceis, tá? Então, tá aqui. Tá aqui os três personagens, né? Da série. Esse aqui, eu acho que... Eu não sei se é esse ou é esse que é o protagonista, né? Dessa série, tá? Não sei se é esse. Se é o Dério ou se é o... O Rick, né? Então, tá aqui, né? Então, espero que goste, né? Você que me pediu. E se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva, né? Deixe o like, compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte com papel postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Falou! Falou!